Essa pessoa que a gente vai revelar agora é passageira na sua vida Quer saber quem é? Inclusive tem letra inicial, tá bom? Respira fundo, se concentra, essa pessoa aqui é passageira na sua vida Não vem pra ficar Essa pessoa, tá? Ela tá devendo em outro... Ela vem de um outro lugar, de um outro ciclo, de um outro ambiente na qual ela deixou lá problemas É aquela pessoa que cai de paraquedas Você até sente uma... A pessoa é simpática, é carismática Mas ela sabe que ela é e ela usa isso a favor dela E depois que ela se torna ali o centro das atenções de alguma forma Ela tenta tirar vantagens E após tirar as vantagens, ela se pica Então se atente à tua intuição, tá? Se você não tem pra emprestar, não empreste Se você não quer, saiba dizer não Não, eu não posso emprestar Não, eu não gosto de ir nesse tal lugar Não, não dá, eu não posso E faça, faça assim Porque realmente essa pessoa só quer tirar vantagem É alguém que chegou há muito pouco tempo aí no seu ciclo E questione-se Como é que alguém chega do nada tão simpático assim Sem ter referência, não ter nada A pessoa é toda misteriosa Como assim? Cuidado que no mato tem cachorro Tá? Ou já deixou outros golpes pra trás A letra dessa pessoa, eu vou falar A letra inicial Já decreta Joga pro universo porque a palavra tem poder Eu sou fonte de amor, de realização Eu sou fonte de amor e realização Eu sou fonte de amor e realização Eu decreto a vitória de Deus em minha vida Letra dessa pessoa aqui que é passageira Vamos lá M Ah, capaz, simples fato de dar um Google na pessoa Pra algumas pessoas aqui Vocês vão ver que tem lá uma ficha Tá? Meio duvidosa MP Q Z C R Prometendo Mundos e fundos de algo Vai lá Às vezes tem no próprio reclame aqui Coisa simples O mínimo que a gente pode fazer É fazer uma pesquisa antes Dar um Google Né? Clássico O mínimo que a gente pode fazer É fazer uma pesquisa antes